Rua Nascimento Silva 107 E você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor de paz Lembra que tempo feliz, a que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor voesse em paz Nossa famosa garota nem sabia Que pouco a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Rua Nascimento Silva 107 E você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor de paz Lembra que tempo feliz, a que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor voesse em paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Amém Amém